E aí galera, beleza? Tenho certeza que sim, a vida é muito boa e sempre vai dar certo. 33º, 31º dia de mandato, hoje é um sábado, e as demandas elas chegam. As pessoas nos marcam no Facebook, mandam mensagens, e por isso, todos os dias a gente tem demanda e a gente dá o devido encaminhamento. Por exemplo, hoje, em relação a falta de medicamentos nos prontos-socorros, eu tenho uma lista de medicamentos que eu já fiz, um requerimento para a Prefeitura, para saber desde quando está faltando, porque essa informação veio de dentro do pronto-socorro. E quem perde é o munícipe. Também hoje, problemas em relação à sinalização de trânsito. Algo tão simples, que a gente já pediu tanto, em relação à ponte sobre ASP 304. Nós precisamos de resolução urgente quanto à sinalização. 33º, 31º dia de mandato, ainda vem muito mais pela frente. Contem com a gente e nos contactem, qualquer problema que vocês tiverem.